Música Essa improvisação surge do diálogo. Uma das preciosidades da vida é ouvir. O show de hoje aqui no Instrumental Sesc Brasil tem uma assinatura muito especial. Proveta, um apelido que conquistou força e credibilidade. Um talento acima de qualquer suspeita. Ele é a própria harmonia entre os amigos e também para o público. Proveta mantém há muito tempo a liderança na banda mantiqueira. E também consegue montar pequenas formações como essa que vocês vão ver hoje aqui. Música 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 Pela Lobos e Moacir Santos são dois dos grandes nomes que fazem parte da formação de Proveta. Mas ainda existe um nome mais forte, aquele que inspira e indica os caminhos a seguir. E ninguém mais do que Pixinguinha para dar tanto significado à carreira do nosso convidado. Foi um grande gênio que apareceu e deixou uma escola muito firme, muito segura da linguagem do saxofone. Música 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 Pixinguinha Pixinguinha para mim foi sempre um mestre que eu seguia tocando as músicas, as composições dele. E gostava de ouvir as variações que ele fazia no saxofone tenor. Porque você e Pixinguinha tem essa semelhança de instrumentos, né? São sopros que tem a ver aqui com vocês. Exatamente, então, foi um grande gênio que apareceu e deixou assim uma escola muito firme, muito segura da linguagem assim do saxofone. É o saxofone tenor que ele tocava e para mim ele deixou isso muito bem sedimentado e a partir disso é que eu procuro desenvolver um pouco daquilo que eu chamo de improvisação, daquilo que os comentários que você faz dentro da música, mas os comentários que você não faz, não é um comentário sozinho, mas é um comentário de bate-papo. Essa improvisação surge do diálogo. Isso é o contraponto? É, é o contraponto. No que ele foi grande mestre, né? Exatamente. É o, é assim, é a resposta que precisa naquele momento. É o assunto. E isso a gente pode chamar de improviso, mas a gente pode chamar de improviso. Ou de conversa boa, né? É. Aproveita agora, queria falar com você sobre o repertório para essa conversa aí que a gente vai ouvir hoje. Tem Heitor Vila-Lobos, por exemplo. Quer dizer, fala dele, porque você escolheu, evidentemente, que Heitor Vila-Lobos é um ícone, mas para você, o que é Vila-Lobos? O Vila-Lobos, eu já tive a oportunidade de gravar algumas coisas com orquestra e a experiência que eu tive, a música que ele deixou registrada, tem uma, cores brasileiras, tem uma fauna ali, tem uma floresta, tem uma sonoridade muito especial. E ao mesmo tempo, você pode ouvir bandas passando pelo meio da orquestra de forma tão sutil, os regionais de choro por ali passando. É uma pintura fabulosa para mim, é um exemplo vivo ainda assim da música. Então, eu escolhi hoje fazer com meus amigos, o Baquianas, né, número 5, e um desafio ao mesmo tempo, porque não temos uma orquestra tocando isso. Música 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 Tudo é muito simples na vida de Proveta. O lugar onde ele nasceu é sua inspiração. O coreto, a banda e os quintais são matéria-prima para sua música. E por que não se inspirar na infância, um dos melhores momentos da vida. Música 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 Agora também tem composição sua no repertório, compositor de Nailor Proveta. Como é que é o compositor Proveta aqui dentro dessa amostra brasileira? Claro que eu sempre vou ter um pé no coreto. É impressionante, porque as pessoas esperam muitas vezes que você, como instrumentista, pela facilidade de tocar um instrumento, eles querem que você arrebente o instrumento, assim, toque, faça um monte de coisa. E gozado, eu consegui já fazer isso algumas vezes, assim, eu não sei como é que eu tive coragem, mas eu já consegui fazer umas coisas assim, tremendas, assim, gravações que eu ouço. E eu acho que quando eu cheguei na fase de compor o disco, de pensar essa homenagem aos meus mestres, não só Ladileme, a amigos aqui de São Paulo e amigos do Rio, eu tive que tomar muito cuidado, quer dizer, eu sempre fui cuidadoso, mas era mais cuidado. Então a forma como eu busquei de compor, eu entendia que todas elas estavam nascendo, de uma certa forma, sempre naquele quintal lá de Leme. Então eu via a banda, eu via a parte da frente, de onde morava, da chácara, ou o pomar, onde tinha as frutas, as cores, e ao mesmo tempo o regional que meu pai tocava, meu avô também tocava o cordeom. Música 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 Um mestre acompanhado por outros mestres, é muito talento no mesmo palco. A gente fica agora com um pouco mais de Proveta, Jericó, Carlos Roberto, Edmilson Capelupi e Kleber Almeida. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal